Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Mombazoo. Galera, é o seguinte aqui ó, nosso gerador já tá acabando a gasolina, galera. Vamos aproveitar e vamos encher logo aqui, mano. E vamos lá na cidade lá, dar um rolezão lá, ver o que tá acontecendo por lá. E é isso, mano. Deixou... Tem que vender umas madeiras também, né, galera, pra gente continuar juntando dinheiro ali. E talvez eu já vou comprar alguma coisa lá, pra gente poder tá já aplicando alguma coisa no carro, né. Não sei tirar os ferrugem lá, só que o que eu tava vendo, galera, é muito caro, mano. Pra você tirar o ferrugem do carro lá, é um negocinho que você usa e é muito caro, velho. Muito caro mesmo. Só que assim, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né. Foi só meio tanque aqui, ó. Vou ter que encher de novo lá, vou ter que pegar. Isso aqui não tem nem como pegar, né, galera. Esse gerador aqui. Não tem nem como tirar ele daí, velho. Ô, já pensou, velho, se tivesse como... Engatar aqui com a caminhonete, né, mas a caminhonete acho que é. Ela não aguenta puxar isso, não aguenta? Caraca. Mas beleza, galera. Vamos lá na cidade lá. Vamos lá na cidade. Deixa eu... Eu consigo empurrar isso aqui? Dá, não. Deixa esse negócio aí. Beleza. Ok, beleza. Tá, galera. A princípio eu vou lá encher o galão. E dá um rolezão, né, galera. Dá um role aí. Depois a gente vem e corta mais um pouquinho de lenha aí pra poder ganhar dinheiro, né, velho. O que a gente tá precisando, né. Eu queria ir no ferro velho, galera, ver como que é lá e tal. É, eu não sei se tem como comprar outros carros. Ah, vamos passar aqui a nossa prima aqui, ó. Pra dar um alô pra ele aqui. Pra dar um alô aqui pro boy. Fala, mano. Beleza, cara? Suavão. É nóis. Beleza. Beleza. Aí, galera. Vamos seguir aqui nossa rota. Eita, drift? Caraca. Ela deu uma saída de traseira ali, mano. Caramba. Caminetezinha anda bem, viu. Beleza. Chegou no asfalto, ó. Pega esquerda, galera. A plaquinha da cidade ali, ó. Smallville. Sempre vem carro, é impressionante, mano. Essas aves aqui, podia dar pra cortar também, né, galera. Essas aves assim, acho que nem dava, né. Deixa eu tirar a dúvida. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Se aparecer alguma coisa, é que dá. Não dá. Pelo menos, eu acho que não dá, né. Se der, vocês vão falar aí, né. Tem que regar a batata, ó. Olha lá, eu lembrei. Eu olhei aqui a coisinha, eu lembrei da batata, ó. Olha lá, galera, ó. Não tem batata aqui. Beleza, mano. O cara dos carros nem tá aqui. Tem que ver o dia certinho que ele fica aí pra não dar uma olhada, né. Aproveitar e dar uma completada no tanque da caminhoneta. Eu vou fazer isso, né, galera. Vou fazer isso, mano. A comida tá acabando também. Será que é desse lado aqui o tanque? Vamos ver. É, desse lado aqui mesmo. Tá, mas deixa eu encher logo isso aqui, galera. Porque, cara, impressionante como eu esqueço de... Geralmente eu esqueço de... De encher. Eu venho encher o tanque do carro. Quando eu vou ver, eu vim pra encher o galão e esqueço. Não só aqui, como no... No mercado também eu tenho essa mania de esquecer. Então vamos começar logo pelo principal. Não que o carro não seja importante, né. Ele tá abastecido. Mas... Vambora. E essa aqui é o que, mano? Sei lá, véi. O que que é isso aqui, mano? Dá pra pôr? Ei, rapaz, não dá, não. É diesel? O que que é isso aí? E tem... Duas bombas, né? Duas bombas. Ó. Doge zona passando aí, mano. Braba. É muito caro aqui, gasolina. Olha lá, véi. Caramba, véi. Cara demais, cê é doido. Tá bom, chega. Apertou. Beleza. Tá, aqui também tá apertado. Certo. Beleza. Dá uma lua pra galera aqui, né, na... Aqui na loja aqui da... Aqui do posto aqui. Fala, galera. Beleza, mano? E aí, como é que cês tão? Comprar aqui umas garrafinhas aqui de maple aqui. E é isso, cara. É nóis. Garrafinha de maple. É o xarope, né? Ó, sem querer eu apertei a lantern aqui. É esse caminhão aqui, véi. Dá pra não dar um rolezão nele? Será? Poxa. Ih, rapaz. Ah, é pra... Se o carro tiver preso, o carro cair em algum lugar que a gente não consiga tirar, tem aí esse caminhão aí, né, pra desfazer a besteira aí que nós... Que nós pode fazer aí, né? Mas beleza. Aqui, galera. Aqui, top aqui, mano. Esse pneu. Esse pneuzão. Esse balde aqui é importante, ó. Vamos comprar ele já. Esse balde aqui é importante, mano. Levar ele. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu possa já comprar também aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o que? Brick. Sei lá o que? Rotor. Tem alguma coisa aqui relacionada ao ABS, mano. Deixa eu ver. Aqui, ó. ABS, mano. O módulo de ABS. Será que é esse aqui que tá com problema lá no carro, galera? Mano. A gente pode fazer o teste, né? No próximo vídeo a gente pode estar fazendo uma reparação de isso aí, mano. Comprar também. A gente quebra, comprar uns parafusos aí, né? Vai que precisa, né, mano? Pra gente ver. Eu acho que é o módulo ABS que tá com... Que tá com problema lá, né? Eu acredito que seja, né, mano? E esses escapamentos aqui, será que muda o som do motor do carro, velho? Se a carro fica com som mais... Esportivo e tal. Deve ficar, né, velho? Custava nada testar, mano. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vou ver se der pra fazer um servicinho. A gente vai fazer um servicinho também pra já juntar o dinheiro. Cada vez que a gente fizer aí... Fizer um trabalhinho, mano... Esse aqui não tá com uma grana aí boa. Bora. Aqui... A gente vai pegar aqui... Pegar aqui a direita aqui... E vambora. Aqui. A gente pode acelerar. Só tem que tomar cuidado aqui, ó. Será que algum dia, galera, vai ter multa com excesso... Com coisa de excesso de velocidade aqui no jogo, né? Seria interessante, né? Que é igual a Maisameka. Tipo, Maisameka se anda voando lá. Mas quando você menos espera... Tem uma Blitz. Beleza. Chegar lá, galera. Ligar pra nossa mãe, né? Eu acho que eu não liguei. Vamos ligar pra ela. E o nosso primo aí... Eu já falei com ele, né? A gente já falou com ele, né? Tem que tomar muito cuidado, galera. Com a física desse jogo. Porque numa curva aí... Se você estiver muito rápido... Você não vira. Não freia também. Tem que tomar cuidado. Beleza. Tá, vamos aqui pegar esse balde. Vamos guardar aqui. E é isso, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no carro, mano. Já pra gente preparar já pro próximo... Pro próximo vídeo, cara. Que eu quero tirar esse negócio do ABS do... Do carro, o módulo do ABS, né, mano? E onde que é isso, cara? Onde que é esse tal desse módulo aí, mano? Será que é ali, velho? Parece, né? Com aquela peça ali, ó. Parece, cara. Eu acho que é, mano. Aquela peça ali, ó. É bem aquela ali mesmo. Tem tubo esse carro, mano? Deixa eu ver. Dá nem pra ver, né, velho? Mas beleza. O carro vai ficar top, mano. Top. Top das galáxias. Será que tem uma forma da gente carregar mais coisas aqui, galera? Carregar os trem? Pra não ficar indo de um em um? Deixa eu ver se esse é top, né? Esse negócio de ficar carregando de um em um é osso. Ih, rapaz. Caiu aqui. Calma aí, pô. Aê, beleza. E aqui. Pronto, mano. Fecha. Vamos ligar aqui pra nossa mãe? É... 2109. Vamos ver se ela vai atender. Três horas da tarde. Aê, ligou, ligou, ligou. Atendeu, atendeu, né? Beleza, galera. É... Bom. É o seguinte. Vamos fazer uma graninha aqui. De leve. Dá ré aqui. Beleza. Vamos engatar aqui, tá? Motosserra tá aqui, ok? É... Temos aqui a gasolina, né? Pra, no caso, se precisar ali com a... Com a máquina, né? Deve te cortar a lenha, né? Porque a motosserra, ela não vai gasolina, né? Desligar aqui. E pegar aqui a motosserra. Calma. Beleza. Tem ali um acampamento ali, galera. Será que dá pra fazer com aquilo ali, mano? Levar uns maple ali pra lá e tomar ali, né? Aqui. E vamos ligar aqui a bichinha. Beleza. É melhor deixar, galera. Pra encher a caminhonete depois que... Depois que você terminar de cortar as lenhas. Porque... É um pouco bugado, né? Você coloca as lenhas na caminhonete, ela fica escorregando, balançando. Quando você pensar que não, tu tá colocando lenha e a caminhonete tá jogando fora. É um pouco... É bug mesmo, galera. É bug, né? Já aprendi aqui que o ideal é você... Primeiro corta, fazendo uma coisa por vez. Cortar mais um aqui. Eu acho que duas tá ótimo, mano. Eu acho que duas tá ótimo aqui. E aqui, galera. E aqui, galera. Beleza. Deixa eu desligar aqui ela. Beleza. Aqui a gente vai encher. E aí eu já vou levar lá pra não ir vender. E já fazer uma graninha aí, galera. Vocês tão vendo como que é fácil você trabalhar aqui nesse jogo, galera? Dinheiro aqui não é o problema, mano. Literalmente aqui, dinheiro não é o problema. Aqui a gente consegue trabalhar e ganhar dinheiro rapidão, mano. Então... Porque, assim... Poderia ser um serviço demorado, né? Demorado. Até na questão também de... De você receber. Porque, assim, não é um dinheirão. Mas também não é demorado. Ó o que eu falei pra vocês que vai bugando, ó. Isso aí daqui a pouco ela tá descarregando aqui na armadeira aqui. Olha, ó. Tem que entrar lá. Tem que ser rapidão. Senão daqui a pouco tá tudo no chão de novo, ó. Ó. Não sei porquê, cara. Aqui. Beleza. E aqui. Olha, ó. Aí você fica fazendo o serviço do... Ó. Olha aí, velho. Olha aí, mano. Meu Deus, cara. Pô, é brincadeira, velho. Ah, vambora. Olha aí, olha aí, olha aí. Vambora, 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 vambora. Olha a motosserra aí, ó. Faltou perder ela. Deve ter caído um monte de madeira lá, velho. Dá uma agonia, galera. Olha ali, ó. Como é que fica? Eu não sei se acontece com vocês também que jogam aí. Sei lá, velho. Você vai enchendo que é o negócio certinho. Aí a parada fica caindo, velho. Beleza. Aqui. A gente já vai virar aqui na próxima esquerda aqui, ó. A gente já vira aqui. Beleza, galera. Aqui a gente vai dar ré. Eu acho que o nosso primo já vai pedir pra nós... Se a gente quer que ele construa o negócio lá. Deixa eu ver. Ah, acho que eu já falei com ele hoje, já, mano. Já falei com ele hoje, acredito. Agora é só no próximo dia. Mas eu acho que não deve estar longe, não, viu, galera? O que é isso aqui, mano? Eita, ferro. Meu Deus. Caramba, velho. Aí ferrou, né, mano? Aí ferrou, cara. Meu Deus, cara. Tirar uma print aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Galera. Agora ferrou, velho. Deixa eu ver como que eu vou. Primeira vez que acontece um acidente desse aqui comigo. Aqui. Pensar aqui. Como que eu vou desvirar ela? Pô, galera. Aí é o urso, hein, mano? Aí é o urso, cara. Tentar usar a cabeça aqui, mano. Tá. Vamos ver se vai, né? Não sei se vai dar certo, porque... É um jogo totalmente novo pra mim, né? Mas eu fui ver o negócio da alavanca lá e me ferrei, mano. Vamos ver se vai dar certo. Caramba, galera. Tá difícil, mano. Tá difícil, galera. Parece que agora vai. Vai, 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 vai. Isso, 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 garoto. Boa, garoto. Tá aí, mano. É nóis. Mas... Mas ainda não fica feliz ainda não, mano. Não fica feliz ainda não, que... A posição que ela tá aqui ainda é delicada ainda. Que ferrou foi o negócio ali, né, velho? Dá a linha ali. O reboque aqui, velho. E agora, mano? Ferrou, mano. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Vamos ver se dá. E dá, ó. Pior que dá. Aí, garoto. Pronto. É isso. Sucesso, mano. Caramba, hein, galera. Que coisa, mano. Tem que ter atenção. Se não, até um atraso aqui, vai. Que vocês não estão nem ligados, mano. Beleza. Beleza. Certo. Pronto. Tá aí, galera. Mano. Que sofrimento, hein, velho. Eu pensei que eu ia ter que ir pra casa a pé. E acionar o guincho lá, né, velho. Mas aqui nós é a raiz, né. A gente veio treinado numa summer car, né, mano. Já desviramos o van, caminhão. Até tratou lá, já desvirei já, mano. Então, a gente tá treinado já, né. A gente já veio pra cá já. Acostumado já a passar por isso. Mas beleza. Vamos salvar, claro, né, mano. Vamos salvar aqui. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Hoje o vídeo foi, mano... Foi com emoção, hein, mano. Hoje... No próximo vídeo, mano, eu vou tentar arrumar esse negócio da BS, da BMW, velho. Aqueles coisinhas lá, né. E... Vamos lá, tá ligado o computador, mano? Deixa eu ver aqui. Não tá. Mas beleza. Se você gostou do vídeo, claro, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, se caso ainda não for inscrito. E é isso. Beleza. Vamos lá. Esperar dar o play aqui pra nós fazermos o encerramento. Vocês têm que esperar aí, né. Bora lá. Fui. É nóis, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fui.